Olha, eu não leio mais jornal. Não leio mesmo. Primeiro, porque não é a realidade. Segundo, porque só uma parte dela é noticiável. Terceiro, porque somente uma porção disso continua real depois de noticiada. Então, não há verossimilhança possível entre o que aconteceu, o que foi escrito e o que foi lido. Não por imperícia do repórter, do redator ou do leitor, mas pela peripécia mesma, que é contar e ouvir essa experiência do outro, sem pôr sobre ela esse véu, esse véu que transforma a experiência em uma história e o ser humano em um personagem. Por outro lado, não é verdade que toda notícia de jornal diz respeito a nós? O furacão, o assassinato, o motorista de táxi, a construção da ponte, tudo isso diz respeito a mim, eu, que habito esse mundo junto com os outros. E, no entanto, quem sou eu no mundo? Minúscula partícula, sem nome, até que o furacão me atinja, até que eu seja assassinada. É muito difícil explicar uma exposição que, quase sem querer, virou uma amostra de cerca de 35 anos de produção. No final dos anos 80, eu vinha colecionando já uns restos, uns dejetos fotográficos negativos, slides, assim. Na verdade, meio que povoava o meu ateliê, até o momento em que eu li um texto muito importante para mim, que falava sobre a necessidade de uma certa ecologia da informação. A Rosângela Renault é uma das artistas brasileiras contemporâneas mais importantes. Para a geração 90, ela tem uma contribuição fundamental quando ela trabalha a fotografia e expande o conceito de fotografia de modo a dar conta da produção de imagens, mas também da circulação, do descarte, da discussão de significados sociais para as imagens. A Rosângela também é muito importante, à medida em que ela expande a fotografia, para a gente pensar o quanto que uma obra de arte pode colaborar para uma educação política do olhar. Ou seja, o nosso cotidiano é todo permeado por imagens e a Rosângela nos instiga, nos cutuca a discutir por que aquelas imagens estão ali, que estruturas de poder que visibilizam, que invisibilizam, que moldam um imaginário coletivo, que estão presentes em todas as imagens que nos cercam. Não tenho nenhuma restrição à imagem digital, inclusive incorporo sempre que é necessário, mas eu tenho um apreço a essa noção da fotografia atrelada ainda ao índice, ao documento. Dentro da minha prática é muito importante essa dimensão do material, da materialidade da fotografia, que é algo que hoje já se discute, porque a imagem digital nasce sem um corpo. Eu tinha um desejo de colocar dentro dessa possível antologia trabalhos que foram muito importantes para mim, muito pontuais e que foram muito pouco vistos, porque são trabalhos que incomodam. A maioria das vezes são fotos que não foram feitas por mim. Eu organizo, retrabalho, refotografo. Os procedimentos variam muito. Então, isso me coloca numa posição de espectadora. E eu posso, então, trabalhar com um viés, que é estudar, ou trabalhar, ou exercitar as maneiras de ver. Também, por ter lido o Benjamin, principalmente a pequena história da fotografia, eu resolvi ampliar, comecei a ampliar no laboratório esse material fotográfico e acabei criando esse projeto, que era meio que um híbrido da pequena história da fotografia com a ecologia da informação. Virou a pequena ecologia da imagem. Como mesmo uma espécie de recuperação e ressignificação desse material fotográfico que povoava no meu imaginário, mas ainda não tinha ganho, talvez, uma corporificação que fosse minha, que fosse interessante para mim. Eu queria ressaltar, talvez, essa brincadeira que os títulos da Rosângela costumam fazer. Ou seja, a parede cega é um recurso, uma expressão que se usa na arquitetura do puxadinho, daquela coisa caseira. Então, é uma parede que engana. Haveria um caminho, mas ela te diz que não tem mais. Então, é aquele anteparo. Mas a ideia de cegueira, para alguém que trabalha com fotografia, é muito forte também. Que metáfora de cegueira é essa? Nessa parede, que é um anteparo, ou seja, não tem nada daqui para lá. Mas se a gente fosse meio desarvorado, meio contestador, a gente quase que meteria a mão aqui para entender. Eu quero abrir esse álbum, eu quero conhecer essa história, eu quero conhecer essa memória. E ela faz a gente ter que lidar com esse veto. Talvez esse vazio seja um lugar também para a gente povoar com imaginações, com sentimentos, com lembranças. Eu sempre fui uma colecionadora também de coisas, de imagens, de álbuns e um pouco de tudo. E eu, então, comecei a recortar dos jornais todas as fotografias que eu encontrava de pessoas segurando fotografias. Assim nasceu a coleção que eu chamei de Corpo da Alma, onde eu brinco com dois tamanhos de retícula. Uma retícula muito aberta para a imagem e uma retícula que é a metade do tamanho dela para a fotografia dentro da fotografia. Para mim, fazia sentido que essas imagens fossem de grande formato, para que você tivesse esse contraste, que você forma a imagem quando se distancia dela. Quando você se aproxima, é difícil você, quase que entra, e não consegue reconhecer os pontos, não forma a imagem. Eu acho que a minha grande paixão sempre foi essa, provocar através desses artifícios, estratagemas, uso de imagem em suporte tridimensional, lanternas mágicas, dispositivos complexos, projetores de slides, enfim, para, de alguma forma, conduzir o espectador nessas viagens que eu queria. Quando você tem imagens que você está manipulando, que você não conhece o referente, você não sabe quem está ali fotografado, é muito bom você projetar um personagem naquele lugar. É quase como se eu estivesse lidando mesmo com um fantasma de gelatina que fica tentando incorporar em alguma coisa, em algum personagem. Então, essa é uma viagem, assim, né? Então, e pode acontecer de diversas maneiras. Eu acho que é isso que eu tento trabalhar e me divirto muito procurando, criando esses personagens. O hipocampo é uma das instalações que a gente remontou aqui na exposição. Ela é pouquíssimo vista e ela consiste numa sala que, ora, se entra com ela toda iluminada e, ora, se entra com ela toda escura. Tem um temporizador de luz que aciona essa experiência dentro da sala. Quando ela está iluminada, a gente só vê paredes amarelinhas e, aparentemente, uma sala vazia. Quando o temporizador é acionado e todas as luzes são desligadas, são imediatamente reveladas nas paredes e no teto alguns textos feitos em vinil de recorte em perspectiva. E os textos, eles fazem parte do Arquivo Universal, que é uma coleção de textos jornalísticos. Então, ela lê jornais todos os dias em busca dessas matérias, onde aparece alguma descrição de uma cena. Mas, para além disso, para além do que os textos trazem, dessa aparição da fotografia através de texto, que eu acho que já é algo bem marcado nas práticas da Rosângela, eu já chamo a atenção para esse gesto crítico da Rosângela quase que querer que a gente veja o esqueleto da imagem. E pare de ser seduzido pela imagem, e pare de achar que a imagem dá conta de tudo. Hipocampo é o nome da parte do cérebro em que a gente pode fixar a memória. E eu acho muito bonito, como nesse gesto muito simples do apagar e do acender, desse pequeno choque ao qual a gente é submetido, a Rosângela tenta criar uma metáfora sobre a memória, uma memória como um acontecimento. A série Vermelha partiu também desse exercício de colecionar e observar e aprender. Eu estava fazendo um projeto que se chamava Biblioteca, e eu então comecei a comprar, procurar, buscar álbuns de família. No meio dessas seleções, selecionar o que entraria até para a biblioteca, comecei a achar muitas imagens de militares no meio desses álbuns. E eu então ponha de lado. Eu fui observando e desenvolvendo um olho mais agudo para essa imagem vernacular, que na verdade revela muito, principalmente no retrato masculino, uma relação com a vaidade muito grande. Quase como se o uniforme impusesse uma postura específica. E a série Vermelha nasceu dessas imagens. Eu comecei a manipular algumas imagens e testar como elas poderiam se tornar monocromos muito especiais. E a cor vermelha, para mim, era óbvio. Era algo que eu podia, um dado que poderia aproximar diretamente a violência. Na série Aranhas, Arapongas, Arapucas, o que ela faz é visitar acervos fotográficos feitos por outros autores que frequentaram manifestações políticas. 68, 84 e 2013 se encontram na fusão que a artista propõe em Aranhas, Arapongas, Arapucas. É muito bonito pensar, inclusive, embalado por esse recorte dos 35 anos que estão na exposição e que fazem a gente pensar nos ciclos históricos que se vive no Brasil, que Aranhas, Arapongas, Arapucas confirma, né? Confirma essas continuidades, confirma que de vez em quando é preciso sair dessa apatia, dessa anestesia e ir às ruas e se colocar como sociedade em busca de direitos ciclicamente perdidos. O Realismo Fantástico é um trabalho que eu fiz em 1991. Esse é mais um daqueles exemplos, assim, que a partir do material você começa a entender o que é aquilo. Eu já tinha um desejo de adaptar algum trabalho meu para aquele dispositivo de lanterna, de abajur de criança. Comecei a trabalhar com esses retratos, com essa fantasmagoria toda, né? Que eu vivia selecionando, meio que tentando classificar os retratos. Era uma loucura. Aqui, então, é especial, porque aqui acontece alguma coisa que essas lanternas têm vida própria. Elas giram cada uma hora para um lado, tem hora que para. Esse prédio tem muito fantasma. Então, eles estão respondendo. Eles estão em diálogo ali. A cartologia é uma instalação que fica no chão e ela tem algumas camadas. E cada uma dessas camadas traz uma riqueza de metáfora. As primeiras camadas são fotos tiradas de muito perto de peles humanas de diferentes raças. Todas elas estão emolduradas, tem uma pompa da moldura dourada, daquilo que supostamente vem de uma coleção notável. E elas estão organizadas no chão da maior para a menor. Então, elas já vão formando uma espécie de pirâmide. Em cima delas, existe um mobiliário histórico, uma mesa império, com seus pezinhos típicos. E em cima da mesa império, existe um álbum fechado. A gente não é autorizado a abrir esse álbum, só a ver o que está cravado em machetaria na sua capa, que é um mapa do Brasil. Cada região é feita com um tipo de madeira diferente. Então, ou seja, é esse Brasil que, infelizmente, começa a se construir com a chegada portuguesa e com o início dessa história colonial e que perdura até hoje. O Brasil do extrativismo, o Brasil da exploração, o Brasil do patrimonialismo. E além dos elementos que eu fui descrevendo, tem algo que parece banal, mas é importante na instalação, que é parte da instalação. Essa cordinha, que de vez em quando a gente precisa usar em museu para proteger as obras, para informar para o público que não é para chegar mais perto do que esse limite. Mas aqui a cordinha também reforça o discurso de um veto, de uma contenção dessa propriedade, obra, metáfora, Brasil, riquezas do Brasil, dentro desse território controlado. O Decolonie é um projeto que nasceu em 2020, a convite de um festival de fotografia na Alemanha, mas especificamente na cidade de Colônia, onde eu fui convidada para desenvolver um projeto dentro dos arquivos das indústrias de Colônia. Só que, infelizmente, veio a pandemia. Foi muito frustrante não poder conhecer esse arquivo, é um arquivo que não é digitalizado. Por outro lado, eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa que me interessava em particular, que era a água de Colônia, porque ela nasceu na cidade de Colônia. Não indo para lá, eu acabei tendo que virar a chave do projeto e começar um trabalho de pesquisa via internet, em vários arquivos, para complementar uma impossibilidade, um arquivo que eu não tinha acesso direto. E isso foi fascinante, porque foi um desafio, porque virou um outro projeto, mas que me pareceu muito mais interessante, porque a partir da história da água de Colônia, eu acabei criando um vínculo que partia de uma coisa divertida, que era vincular o nome da cidade de Colônia ao estatuto da Colônia. O que somos? O Brasil é uma ex-colônia. E, ao mesmo tempo, isso vincula também com uma questão que me interessa também em particular, que é a ideia do consumismo. Por isso que eu considero pretencioso, porque ele trata de muita coisa ao mesmo tempo. E o que completa essa linha de tempo, das pranchas que eu pesquisei na internet, que estão na parede, é um mapa mundi, feito de frascos de perfume. E nesse mapa mundi só estão os países que, em algum momento, foram colônias. Portanto, o colonizador não está no meu mapa mundi. Eu já tinha planos de trabalhar com um material que caiu também, uma dessas coleções que caem no meu colo. Uns conjuntos de slide educativo, possivelmente ali dos inícios dos anos 80. Esse material era fascinante para mim, porque tinha uma parte, na verdade, que parecia até anterior, anos 70, que é uma historinha de um personagem que toma personalina e se descobre um homem com H maiúsculo, um homem que não era homem, a história dele. E uns conjuntos de slide que tratavam de temas, de problemas brasileiros. E esses temas eram muito engajados. Eu, então, resolvi pegar nesse material e tentar não desvincular das origens daquele material que me atraiu muito, que era o grito da terra e a vida em construção, e fazer um trabalho de cruzamento entre as imagens originais e imagens atuais, imagens contemporâneas. Por outro lado, a historinha do homem que não era homem, essa sim precisava de uma atualização. É um desenho e é feito a partir de uma colagem, né? Era uma colagem, inclusive, de elementos, visivelmente, dos anos 70. Então, isso tudo foi atualizado. Esse personagem, ele tem uma complexidade que é muito típica da nossa, da contemporaneidade, da nossa vida. Somos seres o tempo todo nos comunicando, com um celular na mão, buscando alguma coisa e as coisas estão sempre nos escapando. É um pouco isso. Ele não controla nada. E ele ainda tem um problema, que é ter que decidir o que é melhor para a vida dele. Se é lembrar-se ou esquecer-se. Senhorzinho, eu troco o soco, nunca fui de correr. Feche os olhos, eu vi Deus nascer. Eu me vi nascer, eu te vi nascer. Tão livre que nem a polícia pode me prender. Suas palavras não vão me ofender. Apaga a luz, tente me entender. Sinta a África pra me entender. Transe é o máximo pra me entender. Não tema a morte pra me entender. Enquanto cê tiver limite, não vai me entender. Todo líder negro é morto, cê consegue entender. Tenho recebido cartas falando, o próximo é você. O próximo é você. O próximo é você. O próximo é você.